Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só o tema que estamos iniciando hoje, Encanto da Disney. Olha que linda essa caixinha aqui que nós vamos iniciar, que é a nossa mini caixa Cone. Quer aprender a fazer? Quer arquivo para impressão? Então bora para o vídeo? Bora? Então vamos lá o nosso passo a passo de hoje, gente. Eu deixei a câmera mais distante para vocês, talvez a qualidade não esteja tão boa, mas vocês conseguem ver num todo aqui o que está acontecendo, porque quando ele está certinho aqui, ele acaba pegando só um pedaço, né? E assim eu consigo mostrar para vocês a folha inteira, tá? Depois vocês me dizem o que vocês estão achando. Então vocês vão começar fazendo o download do arquivo que está aqui no box de informações e o download está em PDF, tá ok? E o PDF já está do tamanho de uma folha A4. Então você baixou, você já pode mandar imprimir numa folha A4. E eu sempre indico para vocês, né? A 180 gramas, gente. Por que 180 gramas, Deise? Porque ela tem mais sustentação, dá mais sustentação à tua caixa. Pode também optar por 230, mas no mínimo 180 gramas. Aqui no canal tem um vídeo que eu soltei essa semana mostrando para vocês como fazer uma impressão de alta qualidade em casa. Essas impressões que eu faço aqui, usando a minha impressora, que é uma Epson L380. Então está aqui no box de informações, tá? Fez a impressão, vamos começar então separando. Esse arquivo aqui, vocês vão ter duas caixinhas em cada folha. Então aqui, separei as duas caixinhas, começo agora separando também então os apliques. O aplique é a Mirabel. Então, tira a Mirabel de lado, tira a Mirabel de lado aqui e vamos recortar a caixa. Eu vou fazer uma caixa com vocês e o mesmo procedimento você vai fazer nas outras, ok? Então, olha só. Você vai cortar de que forma agora? Você vai vir e vai cortar... Deixa eu tirar aqui as menininhas que ele tá querendo focar nelas, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Ele não tava focando muito bem, então eu aproximei novamente, tá bom, gente? Olha só, você vai cortar aqui nessa linha aqui, que é a linha reta, tá? Aqui temos uma linha pontilhada. Isso aqui é pra parte do vinco. Então, tu vai fazer todo esse corte em torno dele. Você pode vir aqui, gente, sem medo e cortar. De que forma, ó? Tirando mesmo essa bordinha aqui. Essa bordinha que sobra aqui, tá vendo? É a nossa sangria. Então, não se preocupa que você vai cortar pra dentro. Faz o corte mesmo em todo o contorno da tua caixa. Feito o recorte em volta, agora nós vamos pra parte do vinco. Lembra que eu mostrei pra você que tem aqui, ó, a parte pontilhada? Então, agora você vai pegar uma régua e a tua tesoura aberta, ok? Tu vai fazer o quê? Tu vai posicionar em cima, bem em cima da linha pontilhada, certinho, ponta a ponta. Então, aqui, gente, ó, você vai vir aqui agora, posiciona e puxa. Deu uma puxada pra vocês verem melhor. Agora, aqui, gente, nessa parte aqui, ó, você vai vir na parte de cima e aqui na parte de baixo da perna do menininho também tem o pontilhado. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai vir e tu vai colocar em cima da cabeça aqui da menininha e nos pezinhos do Antônio, né? A menina ali, eu não lembro o nome dela. Mas aqui vai dar certinho a linha que você tem que passar a tesoura, porque ali vai ter um vinco. Porque daí, dessa vez ali, eu não deixei por cima o pontilhado pra não estragar, né, a imagem da menininha e nem do menininho. E daí, dava pra você ver por trás qual que é a linha, né? Como que tem que ir, até onde que tem que ir pra você fazer o teu pontilhado, tá? Vem aqui, puxei. A mesma coisa agora nós vamos fazer nas partes de baixo. Consegui erguer um pouco mais aqui, que eu tô com o tripé estragado, gente, por isso que tá dando esse problema. Vocês me desculpem que esse vídeo tá saindo meio, né? Mas o importante é que vocês vão ter o passo a passo e vão ter aqui o arquivo pra baixar desse daqui. Nos próximos, a gente tenta ajeitar conforme for dando. Então, fiz tudo, inclusive, nessas partes aqui. Agora, nós vamos dobrar. Eu sempre tô falando pra vocês e sempre tá chegando gente nova, né? E conforme vai vindo cada vídeo, né, de acordo com a pesquisa que vocês estão procurando, vocês estão chegando nos vídeos. Então, assim, eu não pulo nenhuma etapa, tá? Porque cada etapa é extremamente importante pra finalização perfeita do teu personalizado. Feito isso, ó, virei, dobrei tudo. Agora, eu vou trazer essa parte aqui, que tem essa pequena aba aqui, tá vendo? Pronto. Trouxe ela pra dentro. Agora, eu venho com a cola, né? Eu uso a cola pano da Acrilex, gente. Olha só, ela tem uma pontinha bem fininha, que também facilita aqui na aplicação. E eu sempre indico cola pano, gente, porque a cola pano, ela não é tão líquida quanto a cola branca. E sempre quando você aplicar, você já fecha, porque ela seca rápido, né? E aplica pouca quantidade de cola, tá? Não tem problema você usar a cola branca. Já fiz aqui alguns personalizados, mostrando pra vocês que dá pra gente usar a cola branca. Mas, se me perguntar qual que eu prefiro, é a cola pano. E eu sempre usei essa daqui, tá bom? Da Acrilex. Se você tiver alguma outra marca aí que você usa, quiser comentar aqui embaixo, pra dividir conosco, pode comentar. Então, ó, coladinho aqui. Agora, essas partes aqui pra dentro, aqui pra cá, a nossa caixa cone já tá pronta. Olha só, é esse efeito que eu queria aqui, ó, que eles fizessem o contorno na caixa, tá vendo? E aqui na frente, nós vamos colocar quem? A Mirabel. A Mirabel ainda não está cortada, nós vamos cortar em volta aqui, ó. Deixei pra vocês certinho o contorno e vamos vir aqui agora, então, e vamos cortar e fazer todo esse entorno aqui da Mirabel. Mirabel cortadinha, gente. Olha só que lindinha que ela ficou. Eu sempre gosto de fazer com essa bordinha branca, tá? Agora, nós vamos aplicar a Mirabel aqui. Como? Usando fita banana. Aqui no canal também tem um vídeo mostrando pra vocês como fazer a fita banana caseira. Inclusive, essa minha fita banana aqui, que não é a caseira, já tá acabando. Preciso fazer da caseira ou comprar mais dessa fita banana. Você vai aplicar a fita banana aqui atrás. Quanto mais distante você quiser, você pode colocar mais uma fita banana aqui, pra que ela fique mais saliente, tá bom? Daí você que decide aí. Coloquei a fita banana e agora nós vamos aplicar aqui na caixinha. Vou aplicar acima da palavra encanto, assim. E olha só que linda que ficou essas caixinhas, gente. Olha só, que lindinha. E olha só a continuidade que eu falei pra vocês que dá. Eu acho bem bacana quando também tem essas continuidades. Também já é dica pra vocês verem quando forem fazer as caixinhas de vocês. E aí, me conta, o que você achou desse tema novo que estamos trazendo aqui no canal? Quero saber se você já gostou. E se você gostou, ó, já chama mais alguém pra vir aqui acompanhar o nosso canal. Esse é o canal de artes em papel. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo. Aproveitem aqui o arquivo e até a próxima. Fui!